e aí e aí e aí e aí os para zoar uma proteção do mal mas a minha proteção é dura né pai tá 20 sei lá quanto tá uma máscara descartável a minha dá para usar lavar várias vezes então é higiênico então galera assim eu tenho rinite mano eu não opero meu nariz elas porque se algum dia mano alguém relar no meu nariz eu fico espirrando o dia inteiro velho eu tô indo aqui no mercado da quebrada né eu tô não é favorecendo né mas ano moral para os mercados para as empresas para as microempresas da quebrada para fortalecer né eu sei que esse coronavírus vai vir e a gente tem que os grandes permaneceram grandes né quando tudo isso passar mas os pequenos se bobear eles não vão é sobreviver então eu vim aqui no mercado da quebrada eu vou ajudar lembra os meninos que eu levei um pipa mano eu sei lá acordei né e tomei meu pré-treino termogênico e resolvi passar aqui no mercado da quebrada para comprar um macarrão arroz um leite né eu vi que ajudando o pouco as pessoas viram no meu canal e acabaram se motivando e ajudando mais então quem sabe né com atitude simples sabe que é dar um leite dar um macarrão da bolacha né para para uma família carente e vocês ou até mesmo outras pessoas se motivam e o bem transparece o bem e o bem é divulgo bem então comprar uma coisinha ali bora de máscara da cueca do do muralha eu vi que a outra senhora não tem fruta nessa próxima semana lá para quarta-feira vou levar umas frutas para ela e vamos ver para ajudar essa geladeira dela né então tô no mercado aqui então tá tranquilo de máscara comprar arroz arroz feijão caraca feijão aqui cara hein pai 10 anos faz tempo que eu compro feijão comprei para uma vez mas eu nem vi o preço mano 10 conto 9 conto 10 a 11 real e comprar uma carne também é uma mistura né pesou mano nossa senhora o menor vai ter que me ajudar tirar isso de maria sempre que sai na rua alquinho né os moleque aqui anda em turma na quebrada não é isso e aí cadê os pipa mano cadê o meu agora olha lá é a menina chileira acaba agora todos tá louco a linha tá perdeu os pipa já todos todos perdeu não pai e aí menina e aí todos tá bem tá tendo linha aí tá linha peixão chilena peixão comprei lá na candeal tá quanto peixão tá as coisas em tal mas é peixão grande olha lá os menores chama lá sua mãe menores corre corre aí os moleque tá usando a carretilha da ANZE aí manda a ANZE patrocinar ela fica quebrada aí ó olha os moleque tá buscando lá embaixo pai quebrou a carretilha pai tá comendo cadê seu pai câmera grava aqui ele acorda lá fala ó pai leva lá acorda e lá ó pai acorda Rafael, tá suave? Eu acabei muito duro, eu vou acordar o pai, eu vou acordar o meu pai O pai acorda pai, pai acorda Acorda pai, pai Acorda pai Vai Ai, eu Eu tô no desastre Eu vou pra, sei lá Falei um negócio pra ele Ó o nígon, vai, vai Que dancinha é essa, menor? Dança aí pra nós ver Aí sim, hein, chega aí Você falou que queria bolacha, menor? Sim Vem, tá levando? Sim Tá pesado esse Pai Dá pro pai Esse tá pesado, vai aguentar não Tá pesado Que vai lá em casa Pra pedir ajuda São vizinhos Amigos Então Pessoas, às vezes eu tô na rua Me tromba Ô Toguro Toguro Acabou meu gás É Muita gente vai lá em casa Se elas pedir ajuda Eu não sou Deus, sabe? Eu não consigo ajudar todos Mas eu consigo ajudar um E dessas ações, galera Às vezes vocês se motivam e ajudam Eu particularmente Eu não gosto de ajudar a ONG Não gosto de fazer ação Onde eu não vejo pra onde vai o item, sabe? Então eu prefiro eu mesmo mudar Eu mesmo entregar E passando tudo isso Eu vou fazer treinos beneficentes Pra levar alimentos pra favela Eu já tinha falado isso Só que deu o coronavírus e ficou Nesse impasse, né? Às vezes vocês me julgam muito, mano Que nem eu ajudei o menino lá E vocês estavam falando do menino Que tem problema no olho Mas eu não sei onde o menino mora Naquele dia eu ajudei os dois Não foi só um Foi metade de comida pra um E metade pra outro Mas eu dei atenção pros dois Mas eu só gravei o menino, sabe? Porque ele tava ali com a vó dele e tal E vocês já me julgaram a atenção Você não deu atenção e tal Meu dia tem 24 horas E eu gravo um pouquinho do dia, sabe? Então Às vezes eu na edição não sei Porque eu não edito meus vídeos Eu só gravo, sou muito rápido Gravo e é o meu jeito É o meu estilo de gravar Eu tento gravar mais rápido, sabe? Eu não fico de... Tem youtubers que só postam O que são favoráveis a eles, sabe galera? Tem youtubers que só postam O que é interessante Eu não, mano Eu sou meio burro Gravo, posto E depois só vejo Estilingada vindo, sabe? E... Porque eu sou assim, mano Meu canal é assim Sempre foi assim E sempre será O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Pai Vamos que eu não pipo aí, ó Nu! Nu! Olha os cariocas, filho! Nu! Essa gíria nova do canal Nu! Nu é algo tipo muito foda Nu! Olha a minha lata de linha Nu! Nova gíria Nu! Segura aí, pai Nu! 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 Chama, carioca! Lata de linha, filho Motivação, filho Os cariocas tá vindo Ó o grandão lá com os cariocas Diz que não Vem, ó, caralho Os cariocas tá vindo na lata Uh! Nova gíria, fellas Uh! Uh! Olha os cariocas lá embaixo, irmão Toda vez que puxa é uh! Os cariocas, filho Uh! Ô, Lucas, grava aqui que o Vezes não sabe gravar os velos, pô Eu vou cortar os cariocas Na mão, na lata Olha lá, vou cortar os cariocas, ó Olha lá, filma o carioca lá embaixo Tô fazendo a roupa, mano Ele vai te cortar Filma Filma o carioca Tá vindo Filma o carioca Filma o carioca Filma o carioca Tá vendo? Lá atrás Filma o carioca Filma o carioca Grado Carioca Grado Carioca Grado 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 Ae pai Filma o relo Só aqui, só no estôque Do pepe, rafa Respeita, mansão Respeita que a quebrada vem ser, irmão Vamos buscar o peixão lá Peixão lá embaixo Peixão lá embaixo Ai caralho, opa, os caras querem me pegar Segunda-feira de madrugada, estou finalizando o vídeo para vocês Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está junto Estamos em quarentena, estamos em casa, estamos empinando um pipa Estou tentando trazer esse conteúdo para vocês de pipa Estou tentando ajudar também as pessoas que estão perto Que às vezes precisam e que minha atitude ajuda a motivar vocês A ajudar o próximo E que o próximo ajuda a motivar o próximo Que o próximo ajude e a bondade reine no mundo Tamo junto, fideliza no comentário, fideliza no like Duas horas da tarde tem outro vídeo para vocês Então acompanha o canal, sempre vai ter vídeo para vocês Pelo menos dois, pelo menos dois, mano Então tamo junto, fideliza, é nóis Tchau